Aline e Denis, quais são as mais recentes bênçãos de vocês? A conquista da casa própria e a troca da moto. Vocês me diziam agora há pouco que foi desafiador o ano de 2020 para vocês, em plena pandemia, mas não houve retrocesso, vocês só tiveram avanço. E como o Denis disse, compra da casa e troca da moto. Como que foi esse processo dentro de um ano de pandemia para você, Denis? No começo de janeiro, o meu pai estava com problemas com bebida alcoólica e minha esposa estava quase num ponto de depressão, não estava jantando, almoçando, não via graça nos meus filhos brincarem no quintal. Daí até que um dia ela estava sentada na calçada de casa, a ovelha Suelen passou e viu ela naquela situação e fez o convite para ela vir no Ministério do Dano de Vida. Daí ela veio, ela começou primeiro que eu e eu fiquei por último. O senhor me falou que no começo um pouco resistente, só vinha nas segundas-feiras para trazê-la. Para trazê-la, eu era segundeiro. Mas depois o senhor foi mudando tudo aí dentro e o senhor começou a vir com mais frequência. Eu vim de quarta, daí eu jogava bola de domingo cedo, daí o dono do campo não chamou nada para jogar, daí eu comecei a vir domingo de manhã. Deus foi mexendo a circunstância? Foi mexendo a circunstância. Daí a partir daí então, só foi bênção, daí eu comecei, eu firmei. Daí em meados de abril ali eu tirei férias e minha esposa falou, vamos ver a casa, como é que está a casa, como é que está a situação, se as parcelas vão ficar mesmas, como é que vai funcionar, a documentação e tudo. Daí a gente foi no escritório, ela fez a simulação, agradou a gente. Daí no outro dia eu levei os documentos necessários, levei os documentos. Dez e meia, quando foi cinco e meia aprovou o crédito da casa. E nisso meu pai já tinha parado de beber, porque o meu sobrinho ungiu a garrafa de catuaba dele e naquela noite ele passou muito mal, passou muito mal, muito mal e desde aquele dia ele não bebeu mais, parou. Denis, vocês viveram, você e Aline, experiências maravilhosas com Deus no ano de 2020. Como eu disse, um ano de pandemia, onde tudo tinha, estava como o mundo viveu um ano de retrocesso, de medo e vocês conseguiram fazer a casa de vocês, construir a casa de vocês, tudo caminhou muito bem. Mas o foco principal, como você me dizia agora há pouco, a conquista da casa e a conquista da moto, maravilhoso. Mas a mudança que vocês sofreram, tanto no casamento de vocês, que vocês chegaram a quase se separar, sua esposa com princípio de depressão, vocês dois não queriam mais estar juntos. Você pode dizer que essa, sem dúvida, foi a maior mudança que vocês sofreram? Sim, foi a maior mudança que a gente sofreu. Tanto é que eu era mais pavio curto, até com ela mesmo assim, eu era bastante ignorante. Daí eu fui sendo moldado, sendo lapidado. Daí eu fui tendo uma visão já diferente, falei assim, ela não merece passar por isso. Tanto com o meu pai, que eu tinha vontade até de matar ele. Um dia eu entrei na cozinha dele, eu vi ele lá e falei, não, mas não é assim que eu vou resolver as coisas. E como o bispo disse, para todos os problemas que se levantaram, a gente tem que dar uma resposta de fé. Então eu dei minha resposta de fé. Pelo contrário, eu comecei a ajudar ele, eu comecei a falar a importância dos netos para ele, e a importância que ele tinha na minha vida, na vida da minha esposa, na nossa vida em geral, tanto que ele ajudou a gente. Ele se sentiu valorizado por você? Sentiu valorizado por nós. Denis, tudo isso que vocês obtiveram, como eu disse agora, você acredita que isso é fruto da fé que vocês aprenderam aqui dentro do ministério, ouvindo as palavras todas as semanas, com firmeza, com determinação? Você acredita que essa mudança toda foi fruto disso? Sim, com certeza, foi fruto disso, pela perseverança e pelo chamado. Porque como eu disse, eu só vim de segunda. Eu comecei a vir de quarta, daí domingo, daí sexta, eu participo de todos os cultos, e também tento levar isso aí para fora também, tanto com meus colegas de trabalho, com meus amigos na rua. Eu tento da melhor forma mostrar para eles, para eles verem através de mim, do ano que a gente teve, para eles verem a glória de Deus, ver a honra e ver que Deus é recompensador, Ele restitua, Ele restaura, Ele cura. Exatamente. Outra coisa importante que eu queria frisar com vocês, vocês me falaram sobre o voto que você fez, e vocês acreditam que esse voto que vocês fizeram, referente a um trabalho que nós realizamos no Natal Crianças e Família Felizes, no final do ano, vocês sentiam no coração de ofertar para esse trabalho, e depois disso, o processo da casa acelerou muito mais. Acelerou muito mais, mas detalhe, a questão do voto, o diabo não pode me roubar. Vindo uma quarta-feira no culto, o carro quebrou a bomba d'água, daí na quinta-feira arrumou, daí na sexta-feira o carro ferveu, daí no sábado eu fui chamado para evangelizar, não fui por causa do carro, daí na segunda-feira o mecânico levou o carro para lá, falou que era junta de cabeçote, mais um problema de novo, daí praticamente tinha comprometido quase o meu salário, décimo terceiro e tudo, mas daí eu consegui, firmei, paguei, fiz meu voto, daí é onde foi o divisor de água, onde tudo fluiu, e tanto é os pedreiros que fez minha casa, fizeram muitas coisinhas lá para a gente, que não estavam nos planos, eles não cobraram da gente. Vocês foram literalmente favorecidos, vocês viram o favor de Deus através das pessoas? E o favor de Deus através das pessoas, e grande, eu gosto disso, eu vi a glória de Deus, eu vi a face de Deus, assim, de setembro para o final do ano, é onde que eu o vi mesmo. Outra coisa bacana da gente mencionar é que a Aline declarava, que até o dia 20 vocês iam estar na casa de vocês, essa fé, essa ousadia para declarar, você também aprendeu aqui, Aline? Sim, eu aprendi aqui, é um, olha, é sem palavras, eu não, eu me emociono, é fora do comum, é muita benção. Resumidamente, fala para mim o que o Ministério Mudança de Vida representa na sua família hoje, Denis, vendo seus filhos sendo criados na casa do Senhor, já aprendendo desde pequenininho o temor, sua esposa completamente curada da depressão, vida prosperando, o que o Ministério Mudança de Vida representa? Hoje representa uma família firme na rocha, estabilizada, eu tive um crescimento muito grande, pessoal meu mesmo, da minha esposa, dos meus filhos, que eu sinto muito orgulho de estar no caminho do Senhor, tanto é que lá fora eles influenciam pessoas, que minha filha e meu filho, toda hora eles falam, eu estou feliz, não é porque está feliz, porque eu amo Deus, eu amo Jesus. Daí fala para o meu pai, para a minha mãe, é só um detalhe rapidinho que eu vou contar, é que o meu pai, agora, em dezembro, voltou a beber de novo, mas só que ficou só na cerveja, que ele não aguentava mais a outra bebida. Entendi. Mas agora ele parou, daí a minha mãe também, ela se libertou do problema que ela tinha, tanto é que ela está forte, está bem, e minha casa é a casa do Senhor, porque as pessoas que vão lá sentem uma paz enorme, estando lá em casa, que lugar gostoso, que lugar maravilhoso, e na oração que eu faço, eu sempre peço, que minha casa seja cheia de Espírito Santo, e eu queria, assim, através de mim, que mais pessoas vissem a glória de Deus, e que Ele não falha, que não é homem para mentir. Porque às vezes as pessoas estão no caminho, às vezes não acontece aquilo no momento que elas querem, onde acaba de desistir no meio do caminho. O bispo fala, não desiste no meio do caminho, que você não sabe o que Deus tem lá para frente para você. Então o ministério para a gente é como, a gente tem que dormir, tem que beber, tem que comer, então para nós é o essencial da nossa vida. E quando a gente não vem, quando acontece algum imprevisto, para mim, um dia não foi o mesmo. Que Deus abençoe demais vocês, viu? Música 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 Música